E aí galera, eu me chamo Fabiana Meireles E a aventura de hoje será na Floresta Nacional de Canela Não deixe de assistir até o final e se encantar com as belezas desse lugar incrível Bem, primeiramente eu vou passar algumas informações Localizada a cerca de 6 quilômetros ao norte do centro do município A Flona de Canela tem uma área de aproximadamente 557 hectares Com altitudes que variam de 740 a 840 metros Essa unidade é parte da área abrangida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Como área núcleo A Floresta Nacional de Canela é uma unidade de conservação federal aqui no Rio Grande do Sul Estamos cercados aqui pela Mata Atlântica E por aqui foi feito um replantio de uma espécie de arealcária Aqui se faz um uso sustentável dos recursos naturais Também é usado para pesquisas científicas e para o turismo também A Floresta Nacional de Canela é uma espécie de arealcária A Floresta Nacional de Canela é uma espécie de arealcária Essa primeira trilha aqui que nós estamos fazendo é um bate e volta de aproximadamente uma hora e meia Arce, e esses fungos aqui, essas manchas que a gente vê bastante por aqui Que tem vermelhas, amarelas, esbranquiçadas, o que que quer dizer? Bom, esses fungos demonstram que a natureza está em perfeita harmonia, né? Demonstra o equilíbrio aqui da Floresta Nacional Esses anéis que a gente vê no tronco Bom, isso demonstra, como vocês podem ver aqui São marcas de meristema, né? A cada verão a árvore cresce essa distância aqui que está mais clarinha E no inverno ela continua crescendo, só que de uma forma mais condensada, né? Então forma esses anéis Então isso aqui quer dizer que cada anel é um inverno, ou seja, um ano Dá para contar um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu já quero agradecer quem está aí do outro lado assistindo a esse vídeo E pedir para vocês deixarem um like aí Que isso é importantíssimo para esse canal Aí, gurizada Pinhãozinho para a gente cozinhar Para a gente assar depois, mais tarde em casa O pessoal gosta de vir aí para a canela, gramado, né? Nessas épocas de inverno, de frio, para fugir do frio, né? Vamos para as areiras, vamos para os hotéis A gente não, a gente vem para o meio do mato Molhar os pés, passar frio É isso que a gente gosta mesmo, né? Quanto pior, melhor Quanto pior, melhor O melhor pinhão do mundo Achado aqui na natureza Então hoje vai sair uma panelada É nóis Aqui está bem barradão E agora Caminho das Araucárias Flor na São Chico A gente iniciou em canela E está apontando para São Chico E agora, galera? Não, não tem explicação O que é que a gente faz agora? A minha acabou Acho que a gente segue, né? Para ver onde é que vai dar Vamos sair em São Chico E depois A gente tem que voltar para onde a gente veio, né? Pegamos um ônibus ali, não E aí, Arce? Eu já estou juntando insumos para a fogueira aqui, então Perdido E aqui não pega nem sinal de GPS, ó Qual é o plano? A gente caminha 500 metros e volta Daí se der errado Melhor Se não der certo, a gente faz uma fogueira Nossa, acho que você ganha pela pontezinha ali Nós acabamos saindo aqui da trilha A gente veio parar aqui numa estrada de chão E estamos fazendo o contorno, né, Emerson? O circuito? O circuito Para ser um bate e volta, a gente vai fazer um circuito Isso A gente gosta mais de circuitos mesmo Assim a gente não passa pelo mesmo lugar, né? E conhece outros lugares Sim Aqui a gente está conhecendo um lugar bem bacana de canela Aí, ó A nossa tentativa de voltar para a floresta, né? Aqui é para ter uma trilha Vamos ver Se a gente chega lá Vamos lá A gente conseguiu passar e sair da floresta Agora vamos tentar voltar Bom, qualquer coisa A gente tem um bombeiro aí com a gente, né? Foi, amigão E a gente conseguiu se perder Dentro da floresta Que era para ser um bate e volta, né, Emerson? Uma trilha Tranquila, assim, da gente se achar, né? A gente teve a capacidade de se perder É E agora... Mas assim que é legal Se não fosse assim não teria tanta emoção, né? Seria uma aventura Como assim? Vem 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 Ah, que força Vem Vem Força nacional de São Francisco, uma seta Eu pensei, ué, mas como assim? A gente pôr lá no cemitério, hein? É Obrigado É A maquete da flora Ela tem 557 hectares E ela é composta Ela faz parte do caminho das Araucárias Que é um percurso que vai até o Paraná Então ela passa aqui por dentro Vai para São Francisco e Paulo Música 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 Amém. Somos responsáveis por preservar nossas florestas, nossos rios, toda esta riqueza imensurável, fazendo o possível para acabar com a poluição, desmatamento, queimadas e extinção de várias espécies de plantas e animais. A natureza nos dá a água de que tanto precisamos, as plantas, as flores e nossos bichinhos. Nos dá também o ar puro que respiramos. Por tudo isto, temos o dever de cuidar melhor de nosso planeta, deixando para as futuras gerações um lugar melhor para se viver. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo!